No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, vamos ver agora os lances do treinamento, acho que é de alguns de ontem e alguns de hoje tá galera, ou todos de hoje, deixa eu até confirmar aqui, que rolou no dia de hoje, lances do dia 14, foi ontem tá, todos os lances do treinamento do dia 14 de janeiro, alguns lances que não foram mostrados e que eu vou trazer agora. Mas antes eu quero falar pra vocês gurizada, nada mais nada menos do sorteio de uma rifa que tá bombando aí e que eu peço a ajuda de vocês tá, primeiro de tudo tá galera, eu vou mostrar aqui como é que vocês fazem pra participar, é um sorteio de uma camisa oficial do Grêmio tá, qualquer uma dessas três que tá aparecendo na tela, a tricolora, a celeste ou a branca, e pra participar é muito simples, tem um link aqui no comentário fixado, tu vai clicar lá, Deixa eu ver, travou minha câmera, eu sei, já vai voltar aqui pra vocês, mas vocês vão entrar lá nesse link né, vão entrar nesse link, vão escolher um número, vou colocar na tela pra vocês aqui ó, vocês vão entrar nesse link, vão escolher um número, se escolher um número vocês vão pagar 14 reais pelo bilhete, se escolher dois números vocês pagam 25 reais, Então tem desconto, cada bilhete sai 12 e 50, então vai lá e escolher os teus dois números, tu já vai ser, vai aguardar pra ser processado ali né, pra vocês entrarem na parte de pagamento, vocês podem pagar no Pix, entra na hora, vocês ajudam aqui o canal e vocês também vão estar aí já participando deste super sorteio, beleza? Vai lá que vocês não vão se arrepender e vocês vão estar ajudando aqui o canal também, tamo junto, uma rifa que vai ter o sorteio aí dia 11 de fevereiro, tá? Pela Loteria Federal, não tem golpe, não tem nada aqui, é confiável tá galera? Confiável demais, então vai lá e participa deste sorteio, desta rifa, compra teus dois números aí, Ou só um também, se vocês quiserem comprar só um por 14 reais, compra aí o teu número no primeiro link no comentário fixado, beleza? Gurizada, vamos lá então, vamos assistir, ver os lances aí né, que foi capturado pelo Léo Nascimento lá da Rádio Pachola, os lances do treino do Grêmio do dia 14, Vamos dar uma olhada então em alguns desses lances cara, que, cara, pera aí, deixa eu ver, começa por esse, tá? Começa por esse aqui mesmo, Vou dizer pra vocês tá, gurizada? O Grêmio tá evoluindo muito, 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 eu sei, é treinamento, não dá pra tirar base, eu sei, mas a gente quer mostrar tudo, olha isso cara, A finalização do Grêmio tá melhorando muito, e eu acredito cara, que a gente vai ter essa baita noção, a gente vai ter essa baita noção no jogo agora contra o São Luís, tá? No jogo contra o São Luís pela Recopa Gaúcha, eu acredito que o Grêmio, cara, sério, eu sei, eu não quero me iludir, não quero iludir vocês, Mas eu acredito que o Grêmio vai entrar pra, mano, pra meter ele gole, tá ligado? Ó, esse gol foi do Campas, detalhe pro Campas, tá galera? Detalhe pro Campas, por favor, eu vou ter que falar isso cara, eu sei, gurizada, eu sei que, porra, é o Campas, Mas velho, tá se puxando, o Campas tá se puxando nos treinamentos, que eu vou dizer uma coisa pra vocês, gurizada, eu não queria falar isso, mas o Campas tá se puxando, tá? O Campas tá se puxando nos treinamentos, e ele vai ganhar chance aí com o Renato Portaluppi, tá? Nesse jogo contra o São Luís, o ataque deve ser Ferreirinha, Soares e Campas lá na direita, o Campas vai ganhar espaço lá na ponta direita, então, cara, o que a gente vai ter que fazer é apoiar, mano, Apoiar, apoiar e apoiar, é esse o nosso dever, é isso que a gente deve fazer como torcedor gremista, tá? Então, cara, o Campas, ele tá se destacando aqui nos treinamentos, não sei se ele chegou, se ele tá se adaptando, Não sei se é por conta da chegada dos gringos, que ele tá se sentindo mais acolhido, se é por conta, não sei, Mas uma coisa é fato, o Campas está, sim, se destacando, está muito melhor do que quando ele chegou no Grêmio, E, cara, como eu falei, não sei se é por que chegou muitos gringos, a gente não tem como dizer aí, né, Qual o motivo do Campas estar tão melhor, mas é um destaque nos treinamentos, Tanto o Campas, como aí o Franco Cristaldo também é um ótimo jogador que vem, é um baita destaque, O Suárez, então, nem se fala, né, o Suárez é o centroavante nato, é um centroavante que tá fazendo gol de tudo que é jeito, O Suárez, cara, e o Diego Souza tá vindo daquele jeito, né, ó, o gol do Guilherme, ó, tapa, tapa, O Diego Souza chega a centroavante aí pra tentar roubar uma vaga dele, o Diego Souza vira um Lewandowski, Mas, cara, Guilherme também é outro, tá, vem se destacando, os jogadores vão jogar de outra maneira agora, Eles estão com o Renato no comum, eles estão com o Suárez no time, chegou, chegaram os jogadores, Todos vão querer brigar pela vaga, todos vão querer jogar, e o cara caiu aqui, foi, será que fez aquilo ali, irmão? Ah, o Lucas Silva, Lucas Silva, Lucas Silva fez, o Lucas Silva roubou, Cara, é que a qualidade tá muito longe, eu não consigo ver quem é quem, mas alguém caiu ali, irmão, Acho que o Lucas Silva roubou, é, o Lucas Silva roubou a bola, o Lucas Silva ali roubou a bola, Deixa eu só colocar aqui no próximo pra gente dar uma assistida, deixa eu dar uma assistida aqui no próximo, Tem mais lances, tá, gurizada? Tem mais lances aqui, que a gente vai dar uma olhada, vamos ver aqui, Acho que foi o Lucas Silva que roubou a bola ali, mas eu não vi, na verdade, quem foi que fez, Quem foi que perdeu a bola, quem foi que caiu ali, mano, se alguém souber, comenta aí nos comentários, gurizada, Eu não consigo, esse aí é o tapa de quem, mano? Não consigo, cara, é que tá muito longe, Eu vou ver, cara, eu vou tentar ver se eu vou num treinamento do Grêmio, Eu preciso de uma lente melhor também, eu queria pegar uma lente boa pra tentar fazer uns lances bem fechadinho, Pegar uns lances mais próximos, assim, né, porque de longe, mano, fica bem difícil de enxergar, Mas a gente consegue ter ideias, né, cara, que o time do Grêmio tá evoluindo muito em finalização, Em jogadas ensaiadas, tá, querendo ou não, o time do Grêmio tá muito mais entrosado, Tá muito mais entrosado, os treinamentos do Grêmio a gente consegue ver isso, os treinamentos do Grêmio, Uma coisa que me preocupa um pouco é que os goleiros do Grêmio tão tomando muito gol, tá certo? Que eu não sei se o Léo Nascimento só tá colocando os lances de gols, né, Não sei se ele, de repente, ele gravou de algumas defesas, mas fica a dica aí pra Pachola, né, mano? Se gravarem aí defesas, né, do goleiro também é uma boa, porque só tá vendo os goleiros tomarem gol, Aí parece que os goleiros tão ali só de enfeite, mas é isso, cara, o time do Grêmio tá evoluindo, Tão treinando bastante, jogadas de finalização, é o foco, é um dos mais... Olha aí, tem um Soares ali, cara, quem fez isso aí? Parece, né? Nossa, tá muito longe, cara, não conseguiu... Ou Carbajo, não sei, tá muito longe, não conseguiu identificar nenhum jogador, cara. Esse é o Reinaldo? O Campas, Reinaldo? Não sei. Gol. Aí tá gol. E é isso, cara, o Grêmio tá investindo, tá evoluindo, tá investindo em finalização, tá focando nas finalizações, Porque ano passado, pelo amor de Deus, né, Grêmio? Ano passado, as fil... Olha aqui, puxa, mano! Tem o Campas, será? O Campas que deu essa paulada? Não é o Campas, Reinaldo. Ah, mano, eu tô cego! Eu tô cego, eu não tô, não sei, mano. Eu quero que vocês também comentem isso aí. Porque pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, Bem difícil, cara, bem difícil de enxergar. Esse é o do Ferreirinho, eu acho, né? É, Ferreirinho. Ferreirinho chegou ali, é tapa. É tapa. Ó o Adriel, ó o Adriel ali dando uma brincada com a borra, o Adriel. Esperamos que ele consiga defender, né, mano? Porque, bah, olha, freestyle é com ele, né? Olha ali, mano. O Adriel tá sempre no freestyle, cara. A gente quer ver ele defendendo, né? Freestyle não ganha jogo. Isso aí, ah, esse é o do Guilherme, né? A paulada do Guilherme. Nossa, esse gol, isso aí eu mostrei ontem. A paulada do Guilherme, que pelo amor de Deus, né, cara? Então o Guilherme tá jogando muita bola nos treinamentos. Esperamos, cara. Cara, eu nunca vou secar jogador do Grêmio, principalmente que esteja no elenco e que esteja querendo fazer algo diferente, né? Então, enquanto o Guilherme estiver no time do Grêmio e ele estiver se puxando e querendo jogar, cara, eu quero que ele jogue, que ele estore, que ele vire um novo Messi. Eu quero, cara, eu quero que o Guilherme estore, mano. Se for pra ele ser jogador do Grêmio e o Renato aceitar que, não, o Guilherme precisa estar no time. Cara, eu quero, então, que o Guilherme estore, que vire, mano, vire Messi no Grêmio. Que seja o novo parceiro do Soares. Mas, eu nunca vou torcer contra. Então, se o Guilherme for esse jogador, o Renato entender, não. O Guilherme é o jogador que a gente precisa. Guilherme é o cara. É o cara. É o cara. Espera aí, deixa eu arrumar o foco, porque eu perdi até o foco aqui. Perdi até o foco. Se o Renato entender que o Guilherme é o cara, que o Guilherme precisa estar no time do Grêmio, cara, a gente tem que entender que a gente tem que apoiar. É isso, tá? Eu peço pra todo mundo, cara. Não vai pro estádio e vai. E, sabe? Mano, vamos apoiar os caras, mano. Depois que isso fizer, depois que a gente ver como é que esse Grêmio de 2023 vai estar, a gente começa a criticar uma coisa ali, uma coisa ali. Mas, mano, primeiramente, vamos apoiar. Apoiar esse time do Grêmio. Porque se esse time está ali, se o Renato está escalando, é porque ele viu algo de bom. É porque no treinamento, esses caras estão jogando bem. E alguma coisa o Renato vai conseguir fazer, vai conseguir tirar desses jogadores. Beleza? O vídeo vai ficando por aqui. Deixa aquele like, te inscreve no canal e não te esquece de participar lá da rifa. Que além de vocês me ajudar, vocês se ajudam também, né? Vocês podem aí ganhar, né, esse sorteio e conseguir a camisa oficial do Tricolor. Vai lá, mano. Participa da rifa, que isso aí ajuda demais aqui. Tamo junto? Um grande abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. Esse vídeo não vai ter muita edição. Não vai ter nada de edição, na verdade, né? Está tudo assim, ó. Pum! Só que na tela pra vocês. Nenhum corte, nada. Beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau.